Eu não estou a espera que a sorte nos caia Mas estou a espera que Deus não nos falhe Eu estou a espera que o moço a trabalhe Skinny, espero que a tua tia não tenha tido razão Quando ela disse que isso ia dar confusão Eu disse que a seguir o coração Eu espero que não tenha sido em vão Diz-lhe por dor o teu irmão Porque ele também só quer razão Eu te pedi concentração Pra que pãe Maria nunca falte o pão Por isso não precisas de julgá-lo Trabalha corda cedo, canta antes do galo Olha só porque vem do nosso salo Puto da Cota Paula, num som com Cota Paulo Sem tudo aquilo que gostei foi pouco Oh mamãe, não foi minha culpa E se a seguir o coração é lugar tão louco Oh mamãe, não foi minha culpa